Obrigado. 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 Não, 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 não. Be careful, well prepared yourself, once you prepare yourself, only two and a half months. September, September 1st week, 1st week. May I ask, if you have notes, if you have not been able to consult with English, then you will have notes in the same time for your notes. You should keep your notes in the same time for your notes. If you have a small day, you will have notes in the same time. So you will have to get it. Amor question Factor's responsible for a change in different aspects of a caste system Factor's 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 Factors Affecting Joint Family System Factors Affecting Joint Family System Factors Affecting Joint Family System Like other Institutions of Indian Society The Organization of Joint Family Undergone Several Changes Industrialization and Development of Science and Technology Industrialization When we have advanced the science and technology, we have changed in Indian society. What change is actually? Particularly in case of a joint family system. This family, which was a popular and self-sufficient unit in the traditional societies, has lost its vigor and utility in modern society. This family, which was very popular, has a self-sufficient unit in the traditional society. In traditional society, there is no joint family impact. There is no joint family impact. There is no joint family impact. There is no joint prestige. There is no joint prestige in modern society. Vigor in the sense, significant. Vigor in the sense, importance. Vigor in the sense, importance. Joint family, modern society, there is no joint importance. There is no joint prestige. Vigor in the sense, significant. Vigor in the sense, importance. Social change means any change, any alteration taking place in the society is nothing but social change. Next, importance. This is the result of social change. Various process of social change and other elements of a present society are responsible in bringing change in its structure and functions. When coin 1 x 3 member, we change the the responsibility of the society, day-to-day activities, and functionally, For which is the joint family by disintegrating? What a modern science and technology has developed in the sense of development. It does say that the social change of the relationship. For which is the same of the innovation of the sayings of the joint family? We have to understand how the joint family is called integrated by the joint family, for which is the same that it is integrated by the joint family. For which is the same of the joint family, our joint family is integrated. O que é isso? Os fatores que estão responsáveis por desintegrarão são discutidos aqui. Os fatores de desintegração dos familiares são discutidos. Os fatores de desintegrarão são discutidos. Por isso, se alguém perguntar sobre o que é o que é o que é a sociedade? O que é a sociedade? Que é uma forma de comunicação e objetiva. Mas, se alguém perguntar sobre o que é o que é a sociedade? O que é a sociedade? Não tem nenhum pho nenhum, se alguém perguntar sobre a sociedade? Tem uma forma diferente do que é a sociedade? O que é uma forma diferente do que é a sociedade? Não tem nenhum ter impacto na sociedade? Tipo que é uma forma diferente, o instituto do que é a sociedade? Muito obrigado, muito obrigado. A questão é referente ao parto da produção de fábrica. A questão é a industrial revolution. Industrial revolution, tudo o mundo está diferente. A industrial revolution, particularmente, foi a partir da advent da ação e ação de a steam engine. Então, quando a gente tem que fazer o sistema de engenho, a gente tem que se transformar todo mundo, a gente tem que transformar a ciência e tecnologia em que tem que modernize, a gente tem que transformar a tecnologia em que seja. A gente tem que esforço a ciência e tecnologia em que a gente tem que faz a ciência em 1974. Quando eu testo, O que é isso? Essa é a revolução. A revolução. A revolução. A revolução. Então, dia por dia, we are embracing ourselves. Industrialization e urbanization. Industrialization refers to the birth of a factory system of production. The growth of industries has contributed to the growth of cities. When there is industrial development, the proceeding starts with urbanization. This is called urbanization. It is a process of becoming urban, moving to cities, changing from agriculture to other pursuits, common to cities, and corresponding change of behavior patterns. Listen to me, students. When we are in rural life, when we are in rural communities, we focus on agriculture. When we are in urbanization, we focus on industry. When we are in urbanization, we are in rural cities. When we are in rural agriculture, we are in rural communities. Local area or village community. So, students, industrialization and urbanization are the main end of independent India. As a result of industrialization, people have started moving towards industrial areas in search of employment. The industry establishment has affected the character and the growth of the joint family. The joint family system and the growth of the joint family system has diminished side by side. The village life, including the joint family system, undergoes tremendous change. We are also proceeding towards the village community. Então, vamos lá. e urbanização. Next students, impact of Western culture. Para estudar a Western culture, impact of Western culture leads to the disintegration of a joint family. Joint family disintegrate. It has changed the Indian way of thinking and living. It has changed the Indian way of thinking and living. It favors single family system, which is comprised of father, mother and their children. The members have equality. Freedom and law. It has changed the same way. It has changed the same way. It has changed the same way. This has made members of the joint family concerns about its disadvantages and defects. Joint family disadvantages have defects elaborately explained. So they are attracted by the Western type of a small family and a preferred. When urbanization and industrialization Western culture, Western spirit, Western education they are modified. Joint family system is disintegration. Third, family conflict. Point one. First, industrialization and urbanization. Second, impact of Western culture. Third, family conflict. Querels also cause disintegration of a joint family. Second, the joint family system has been created. The quarrel has been created. The quarrel has been created. Disputes in family property. Unequal income and expenditure of male members. Look at this. Family property has been disputed. And now it has been disputed. If there is disintegration, then it is unequal income. With the property property, it has to be divided by four. But in the same way, the price of the small children would be a lion share. If you look at this, it is the size of a small family. It is so much that the children have to move on. They have to move on to a small family. And they have to move on to a small family. They have to move on to a small family. Most of the time, these are the factors. Very trivial matters. But it is important to do a joint family disintegration. unequilo income expenditure of family members but a joint family basic problem a lot of money a lot of money a lot of money automatically unequilo income money one type of dispute will create in the society as well as in the family so students quarrels also cause disintegration of joint family disputes in family property unequilo income and expenditure of male members jealousy and concrete among the women for the growth of a joint family it is a belief that the larger the size of the family the greater degree of the conflict we find among the members the borderline of a family member so we can see the contradictions or conflict contradiction or conflict next students improvement in transport and communication again the ruler cumulatory communication facilitation so we have a predominant occupation agriculture agriculture and there are thousands of people there are a lot of people and we have a non-state transport and communication and we are not going to do it so they are going to be able to get to travel and get to travel as well as the people as well as the people and the people on the country and who are not going to get to travel all over India more than the people in the country that we have not been able to do it Então, o que eu acho que é possível? O que é o caminho que você está fazendo? A família que está fazendo agora. Implemento transporte e comunicação have helped a pessoa belonging to different courns to have regular contacts e leads to a disruption de família. Porque de isso, eles não estão mais prestados para a família opposition. Quando a plataforma foi a networking system de desenvolvimento, automaticamente, todos os nossos estados nos relacionamentos ou seja, que as relacionadas, eles se sentem a denke, eles se separam em uma casada. Se a gente não��te dizer, não se sentia em uma estabilidade, eles se sentem bons bons relacionamentos, eles se sentem a cheque, eles se sentem a claventa. Então são os tempos de desigualdade para se sentem. Os estudantes de modernização. Peter Ursula points out, E aí Por isso, o que acontece é que nós somos bem-eculados. Se você quiser fazer um perdão, ter uma perdão, ter uma perdão, ter uma perdão, por isso que todos são iguales contra a igreja. Todos são iguales contra a igreja, quando o que o que discrimina a gente tem, deve ser punido. Se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso, Não é assim. Não é assim. Modern educação muda a gente. Isso não muda. Não muda. Não é assim. A gente tem que ter um nível de renda o valor, a gente tem a social status, a gente tem que ser um grande. O O O O O O Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Atenção do nosso coração é a personalização do nosso modo, e vamos de procedimento com as, como pela relação no nosso própriodaughter. No demônio nosso coração se servirá em qualquer ano, porque nós vamos aos Lá Garara, mas é apenas umğaçador de existência, um curso de escuro e inferiores sobre os recursos de uma讲 headsalischer. O nosso пincelha é averiguar aquilo que podemos encontrar pela nossaoralidade, o nosso comportamento, o que também devemos falar sobre isso. the enlightenment of women. Tradicional society, the life of women was within the four walls of the home. Their condition was measurable. But modern education has contributed to radical improvement in the status of women. Women have four corners of the world now. O que é isso? O que mesmo com você, eleva o nosso corpo, o autoridade da local. O que você gosta com a recepção de medical, você precisa de uma linha para tomar em clinic. Então, ela tem a recepção de ladies. Então, vamos lá, nós vamos lá. Quando você faz a recepção, vamos lá. Para receber uma recepção de facilitando a recepção, vamos lá. Todos os outros departicos. Olha, com o Altíssimo Formal daquele, ocio da qualidade do homem. O tornado deles era perú. O tamanho da qualidade da vida com a normalidade. O que é a status de homens? A status de homens não tem um improviso. Educado homens, modern homens, no more tolerantes a double standard of homorality. Isso has helped them seek employment outside the family. O que é o significado da double standard de homorality? O que é isso? A família é a relação a sua paternalidade. Então, olha, se você quer dizer que você quer dizer, você quer dizer que você quer dizer isso. Isso é a double standard. O que é isso? Quando ela participou, ela começa a ser como uma pessoa. Aqui no dia o que está sendo uma pessoa. Aqui no dia aquele, você não pode ir ao ponto de vista dela. Quando a mulher realizou a gente do que na hora do que você não fez ela, ela foi muito grande. Que isso é o tradicionamento. Quando ela fosse uma pessoa no plano normal, ela queria ter uma pessoa em base com mais uma pessoa. Quando ela conseguiu a gente fazer isso em relação com a persa, com essa pessoa. Então, se você for fazer uma liga, se você for fazer uma liga, se você for fazer uma liga. E se transformar em sociedade, a gente não pode mudar muito o que mudou, então se você for marketing, se você for fazer uma liga, se você for fazer uma liga, se você for fazer uma liga. Então, se você for emancipado homenho e o o homem em associações, o que é a família, é a família, é a família desorganização. Ainda que a gente não conhece isso, porque chegando aqui, eu compro, você quer dizer que nessa empresa, que eu sou o padre, você diz, eu não sou o padre, mas eu não estou aqui. Se você não quiser ganhar dinheiro, eu não posso dizer que não estou aqui. Ele ainda não colocou o dinheiro. Eu não sou muito seguro. Ele não contei o dinheiro. Mas hoje, quando você morrer depois, ele já cria a doura de velho. Eu tive que eu fularmos para nós também. Eu me lembrei o passado. Então, o que é o que é o que é o que é o que é? Nós não conseguimos fazer isso mesmo. Como se torne o nosso país, se torne o nosso país em um mercado de se torne o nosso. Então a gente tem que ter a renda menos de rir com a renda, mas a agricultura tem que ter uma renda menos de uma renda. Não, não temos também uma chance de ter que ter uma renda mais de 1 ano. Vamos lá no dia 1. Sim, sim. Não, não. Então, o que é a decline da agricultura e da corteja? A corteja industrial tem a decline da vida. Qual é a corteja industrial? A corteja industrial? A corteja industrial? A corteja industrial. A corteja industrial. A corteja industrial. Mas, você tem a economia de uma corteja. Não. Porque as pessoas estão dentro da talpa, ele tem um balão. Vão bater pro абcredente. Vão bater para a tios. Ele tem que ficar de forma a páscara industrial. Para que os farmos contribuem nos vários grupos. Por exemplo, nós temos um bide-bide. A bide-bide. Ele está aqui, sempre aquele bide. Isso é um bide. Vê o bide-bide, o bide-bide. A cor de forma digital está mudando. A cor de forma digital muda. كل é tudo entre um a cor e tudo mais possível. Como vê? Salve loj Se você quiser ver o propósito Eu sou speaker A partir do mundo pode ter usado o preço de lixo a nós. Ou toda a lars-kel produção. Impeco de ter a lars-kel produção para a lars-kel produzir um produto real. Em termos que produz um produto real, você quando está a lars-kel em성ado pedido o comercial é um pouco de choclete e um curso de ful competição. Ful de ful competição é o chocolate. Mas por todos os ful competições 거야. Ela não se sabe que o mundo ainda sabe. Existem開始 pelos relativos produtos de ful. Eu acho que a gente tem um chocolate aqui. It's been chocolata. Isso, meu amigo, não é um chiquinho e chiquinho. Aqui é o cheiro e jogamos. No chiquinho, não tem um desungimento. A gente vai mudar de modificação, 요즘 o que as coisas , não tem um problema para as coisas do chocolate, vamos para saber quantos que não tem. Isso mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, uma linha da agricultura e da potência da potência. A agricultura foi a predominante modo de ocupação em uma sociedade tradicional. E a produção da potência da potência é mais preferível. Então, a potência da potência é muito preferível. Quando a potência da potência da potência, nós vamos falar sobre o manual, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos fazer uma produção da potência. helpes das notícias também. Nós vamos fazer uma produção de demand. Como se faz um choque. What changes have started in the beginning of the 19th century com a british overlordship. Os britãos falam a togetheração da pastoração da América. Com a britiã de依ter da empresa. São os compans de colaboradores também. As a Kryptos daiciais tem que fazer uma transformação do mundo. Essa é a transformação da política no Brasil. E a transformação do mundo da guerra. vamos fazer a estratégia que changed our strategy, ele é uma industrialização. O que é o que é a industrialização, que é o que vamos fazer, como se desenvolvendo urbanidade, que tem o que é o que nos faça tudo. E também tem o que se colocou no local, em particularmente uma reforma de ça, há o termo da Post-Independence Period. Como dizia? Na parte da Compleat da 2nd World War. Na 2nd World War na lan, da primeira Compleat de 1945, na nossa independência, na dernière década, em 1847, em quase, A questão é que a gente tem que se desenvolver a industrialização. A gente tem que desenvolver a industrialização. Então, depois da chegada de privatização, liberalização, globalização. Em 1991. Em 1991, a gente tem que desenvolver a industrialização. A gente tem que ter feito em um país. A gente tem que ter feito fundamental direito e direito de educação em 21A. Porque a gente tem que ter feito um tipo de conceito. Righ-away education. Directo de educação. Concept modernização. Concept modernização. Nos셨어요, pré frase. Concept modernização. Concept modernizarchen. Concept modernizacion. A British mode DAM. Então, essa é a questão de vista opção de pseudoə allen e setemad de toda a coleção dação. A product pública podemos distribuir na parte da을. E seus projetos não servem nada. A partir de exclusão do consumo humano no trabalho se mora da quando des orchestrain. Essa é a entidade findeada da nomenal m鬼. As I said, I'm going to talk about exchange value system and for selling. This process of a change, was further stimulated by industrialization and rapid privatization in the present century. Particularly in the first video, the people who do not get objected in agriculture, except of cities, in search of employment. Aqui, o maior que é a gente conhece, que é algo diferente para os que sejam a cidade. Há o maior que as a gente ou melhor, é uma questão das organizações. A gente tem uma equitativa sobre esse conhecimento, porque o que é um mundo que é a gente primeiro, a gente tem que ter certo de acordo com isso. Então, o que consta de acordo com o que é a gente, Ele tem que trabalhar em dinheiro, o�� então eles vão ficar trabalhando no trabalho. Mas o tipo de trabalho trata as ações que não é. O tipo de trabalho tem que trabalhar no IT sequecer. Temos a planecar, mas o trabalho é que não possui nenhum trabalho emprimente. Por isso, o cidadão é uma estrutura de desenvolvimento. Então, a questão da questão, Então, a gente tem que ter desenvolvido. Mas a gente tem que ter desenvolvido muito. A questão de desintegrarão de uma família é a loss da economia. Na economia, não é uma equipe de uma equipe, não é uma equipe de uma equipe de uma equipe. Mas como é que você Keeping a Presidenta, como você consegue criar um otir da empresa, Seja como você ter uma empresa de fazer uma empresa que eu forex�alha, Seja como você existe o cliente factory, Mas ceas como a gente manter os clientes, Seja como você não consegue gerar a empresa que você está fazendo o cliente copyright. Next, Svens. Today, goods are produced in the industries and meals, its quality is a less price. Its quality is also high as compared to the productions of the village industries. So the village craftsmen lost their work at last, which are closed down after some times. In order to get any job in the towns, particularly in the industrialized areas, they leave the villages which lead to disorganization of a joint family. Basically, they require protection. If we are related to the creation of idols, then we are going to be aware of idols in the first place. Now, in the past, we have a CGN business. As you can see, there is a lot of work in the industry. It is a lot of work in the industry. In this area, we have a lot of work in the industry. Even if you have a lot of work in the industry, we have a lot of work in the industry. In this area, the crowd has got a lot of work in Obrigado.